Oi, meu nome é Crazy Yeager e eu sou morador de Shingan Shina e eu moro dentro das muralhas. Só que ultimamente as muralhas estão sendo muito atacadas por titãs e eu tenho o objetivo de me tornar a pessoa mais forte do mundo e alcançar a paz mundial. Então sejam todos bem-vindos ao Attack on Titan Hardcore. Aqui estou eu no mundo de Attack on Titan. Eu estou em Shingan Shina e o meu objetivo é proteger todo o povo das muralhas e derrotar o máximo de titãs possível para alcançar a paz mundial. Eu tenho algumas coisas aqui na minha mão para estar escolhendo. Eu posso escolher a família Archman, Reis ou Yeager. Se eu me tornar um Archman, eu vou ser muito poderoso para lutar contra os titãs, porém eu não vou poder me transformar em um titã. Se eu for a família Reis, eu não vou ser muito bom no corpo a corpo, porém os meus titãs vão ser os mais poderosos de todos. E se eu for Yeager, eu vou ser meio a meio, eu vou ser muito bom lutando com espadas e também vou ter um titã bom, ou seja, ele é o meio termo. Então eu vou escolher a família Yeager. Eu ganhei 16 raízes do campo e essas coisas aqui que eu não posso usar agora. Agora eu tenho que arrumar algum jeito para sair daqui sem tomar muito dano. Bom, vou tentar cair aqui em cima, boa. Agora daqui, eu vou tentar cair ali e beleza. Bom, já tem alguns titãs por aqui. Eu consigo avistar dois, um aqui e o outro ali na frente. Eu vou tentar pular e cair ali naquela água sem tomar dano. Então bora lá. Ai, tá, vou conseguir. Uh, nossa, deu ruim total. Só tô com três de vida, cara. Vou ter que tomar muito cuidado para não tomar dano de nada agora. Vou aproveitar e vou pegar essa madeira e já fazer uma crafting table rapidinho. Beleza, não tem nenhum titã por aqui. Agora que eu tenho minha crafting table, vou ver os crafts desse mod. Hum, tem equipamento de manobra 3D. E também tem as espadas DMT. Tá, se faz com couro e ferro. Esse gás se faz com ferro também. E as lâminas com ferro. Ou seja, eu vou precisar de muitos ferros. Eu vou precisar de dois ferros para fazer o gás. Dois ferros para fazer meu equipamento 3D. E seis ferros para fazer a minha espada DMT. Nossa, é muito ferro, rapaziada. Bom, vou pegar minha crafting table e não vou perder muito tempo não. Já vou em busca desses ferros. Até porque esse mundo tá rodeado de titãs. Bom, eu tenho que tomar cuidado porque esses bichos aqui tá louco atrás de mim, tá? O problema é que ali tem uma árvore e também tem um titã vigiando a árvore. Então eu vou ter que encontrar uma árvore que não tem nenhum titã por perto. Tá, é meio arriscada, mas eu vou descer por aqui mesmo. Beleza, até então essa árvore aqui tá segura. Eu acho que ninguém se importa se eu pegar algumas madeiras. Beleza, acho que eu já peguei o suficiente. Agora eu vou fazer uma picareta. Eu vou tentar encontrar alguma pedra por aqui. Tentar não, né? Eu vou conseguir porque eu tô no mundo do Minecraft. Nossa, eu já encontrei ferro direto, cara. Tá, mas eu encontrei minha primeira pedra. É, o problema é essa daqui de areia. Tá, mas eu vou pegar a quantidade suficiente de pedra para fazer meus equipamentos básicos. Esse daqui que eu peguei já é o suficiente. Agora eu faço uma espada, um machado e uma picareta. Desse jeito eu acho que eu consigo me defender de alguns titãs. Agora a única coisa que eu preciso é encontrar ferro e teia. E eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil. Já tem um titã aqui. Será que eu consigo derrotar esse titã? Vamos ver. Tá, tô entrando num beco. Vamos lá. Não, eu acho que eu não... Meu Deus. Tá, o titã é muito forte. Tá, mas eu acho que eu não consegui derrotar ele. Boa, derrotei. Nossa, mas ele tirou 20 de vida, meu. Eu tenho que tomar cuidado com esses titãs. Se for mais de um, eu não consigo. E eu peguei DNA titã também. Eu vou guardar porque esse daqui pode ser útil. Ai, nossa, tem um titã grande aqui. Beleza, eu vou ter que fugir dele. Ele é grande. Boa, eu já consegui escapar daquele titã. Meu Deus, cara. Bom, aqui tem umas pessoas da tropa da exploração e eles podem me defender. Então vai ser bom eu andar por aqui mesmo. Rapaziada, eu achei uma coisa muito útil ali em cima. Eu preciso de teia pra conseguir fazer meu cabo de locomoção. E aqui em cima já tem algumas teias, então eu vou pegar elas. É só eu subir em cima dessa casa e quebrar algumas teias. Tá, eu acho que eu consigo. E boa, consegui quebrar. Essas duas linhas que eu peguei já é o suficiente. Agora eu só preciso encontrar ferro e algumas vaquinhas. E como tá de noite, os titãs não vão mais me atacar. Porque de noite os titãs dormem. Então eu consigo ficar andando pelo mapa sem ter preocupação alguma. Então eu preciso encontrar alguns ferros e algumas vacas antes do amanhecer. Rapaziada, acabei de encontrar dois blocos de ferro. Eu acho que ninguém vai se importar se eu pegar eles aqui. Beleza, peguei um e agora eu vou pegar o segundo. Com esses blocos de ferro eu já vou fazer o gás que eu preciso. Vou fazer o cabo de locomoção. E também as duas lâminas. Agora com essas lâminas eu já consigo fazer a minha espada. Se liga na minha espada DMT, rapaziada. Eu tenho até skill, ó. Eu posso ficar girando, mas como eu não sou arco, eu giro bem devagarzinho. E essa minha espada tem 14 de dano. Ou seja, essa espada é muito forte. Ela é surreal de roubada. E agora eu já tenho equipamento pra me defender. Só falta realmente eu encontrar algumas vaquinhas pelo mapa, porque eu preciso de couro. Oxe, aqui na frente tem uma vaca. Aqui na frente tem duas vaquinhas. Eu vou tentar pegar o couro delas e... É, nenhuma dessas vacas me derrubou couro. Mas bom, aqui também tem um titã e ele tá se mexendo de noite. Que esquisito. Cara, eu vou tentar lutar contra ele. Ai, tá, ele é muito forte, mas boa. Consegui derrotar. Essa espada é realmente muito forte. Bom, mas vamos parar de enrolação e vou tentar achar mais algumas vacas, porque eu preciso de 8 couros. Meu Deus, aqui tem um canhão. Será que dá pra ativar ele? Bom, eu não sei ativar esse canhão. Mas eu achei ele meio peculiar. Mano, quem fala peculiar hoje em dia? Meu Deus. Rapaziada, eu acho que eu achei uma fazendinha. Até porque tem um cavalo e tem vaca. Bom, vou tentar pegar o couro delas. Beleza, uma me derrubou couro e essa daqui também. Tá, eu tô ouvindo mais barulho de vaca. Falta eu achar só mais uma. É, eu não tô achando essa vaca. Bom, rapaziada, surgiu um mini problema. Ficou de dia e eu ainda não encontrei nenhuma vaca. E agora os titãs vão voltar a se movimentar. Então esse daqui vai ser um dos meus maiores problemas. Esse daqui ainda tá dormindo. Bom, já que ele ainda tá dormindo, eu vou tentar acertar no cadeiro. Ah, eu não acertei. Então vai ter que ser no pé mesmo. Beleza, derrotei ele. Sem o equipamento 3D vai ser muito difícil acertar as nucas dos titãs, cara. Por isso que eu preciso achar algumas vacas. Meu Deus, quanto titã! Olha isso! E esses daqui são maiores do que o normal. Tá, ele tá vindo atrás de mim. Será que eu sozinho consigo derrotar ele? Não sei, cara. Bom, mas ele tá vindo. Ele não passa por aqui, né? Vem. Tá, ele tá aqui. Uh, ele acerta! Nossa, derrotei! Oxi! Foi eu ou foi você que derrotou o titã? Ah, foi eu, né, cara? Cara, eu dei uns golpes certeiros na nuca dele. Nossa, eu não vi... Ah, você já tem o equipamento 3D. Obrigado por me jogar pra trás, cara. Exatamente, cara. Eu tenho equipamento já. Hum, eu não tenho. Eu só tô precisando de seis couro, você acredita? Eu não achei nenhuma vaca. Eu só achei duas. Seis couro? Sim, seis couro, ué. Bom, você tá com sorte então, cara. Por quê? O que você tem pra oferecer aí? Cara, a única coisa que eu tenho é nove ferros. Nove ferros? É, nove ferros. Tá bom, peraí. Toma. Você tá... Ué, você vai me vender os couro mesmo? Toma. Oxi! Ah, que isso? Virou caridade? Ô, ô, meu. Ô, ô, ô. É, 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 é. É que eu tô muito descontrolado, cara. Tem tudo e não sabe controlar seus poderes, cara. Como assim? Poder não, né? Espada. É, eu tô em treinamento ainda, cara. Olha a minha roupa de treinamento. É, pude ver que você tá em treinamento aí. Porque, meu Deus, o cara tá atacando o humano, velho. Então, eu tô muito bom dos trânsitos, tá vendo? Cara, eu achei uma construção com muito bloco de ferro, cara. E você, então... Então você tá quebrando o ma... Ah, então você... O bonitão tá quebrando as casas aqui. Claro que tô, cara. Nossa. Eu não preciso sobreviver de alguma forma. Besta? Pô, a gente tem que proteger este Ganshinai e você tá destruindo tudo. Bom, qualquer coisa eu reponho depois, cara. Cara, tu é decepção da tropa da exploração. Eu nem sei... É da tropa da exploração? Deixa eu ver suas costas. Nem tropa da exploração é, mano. Tu tá, meu... Então... Nossa senhora, cara. Cara, mas pra mim poder proteger essa muralha aqui, cara, eu tenho que fazer algumas coisas também, né? Pra ficar mais forte, mais rápido. Entendi. Então, você destrói pra depois construir, é isso? É, depois eu reviso ali tudo que eu quebrei e faço de novo. Cara, você é muito esquisito. Muito, muito esquisito. É, fazer o quê, né? Não, eu vou... Mas eu vou ser o mais forte, cara. Ah! Mano, você tá falando com o Crazy Eggers. Mas eu vou ser a pessoa que vai derrotar todos os titãs do mundo. Ah, então tá bom. Tchau. Se vira, então. Vai lá, esquisito. Esse doidinho aqui me ajudou, mas ele é muito esquisito. Bom, como ele quebrou o mapa e não foi eu, vou usar as artes manhas dele. Vou fazer meu peitoral de couro. E agora eu faço meu equipamento 3D. Se liga, moleque! E eu também já vou aproveitar e vou fazer mais uma espada, que aí eu deixo na segunda mão e fico mais fo... Ah, é sério que o Creeper explodiu tudo, cara? Oh, mano, que Creeper miserável, velho. Bom, diferente daquele outro cara, eu vou reconstruir isso daqui. Enfim, eu vou fazer outra espada aqui pra colocar na segunda mão. Porque colocando essa espada aqui na segunda mão, eu dou muito mais dano que o normal. E o meu giro também sai mais forte. E agora que eu tenho esse equipamento 3D, se liga no que eu posso fazer, rapaziada. Toma, tá? Eu posso brincar aqui na cidade de Homem-Aranha. Não, mentira. Isso daqui é feito pra derrotar titãs, tá? Até porque eu tenho um gás ali, que toda vez que eu uso, gasta. Então eu não posso gastar tudo à toa. Agora que eu tô com isso, eu vou tentar derrotar o máximo de titãs possível. Toma aqui na nuca. Falou, otário! Cara, agora é muito fácil derrotar titã. Olha isso. E falou! O que eu tô ficando intrigado é com esses DNA de titãs. Aqui tem uma seringa. E com DNA de titã, eu posso fazer DNA encuraçado. Titã de ataque. Hum, eu entendi. Com esses DNA, eu posso me transformar em um titã. E ainda mais porque eu sou da família Jäger. Bom, amigos, eu acho que agora eu tenho um objetivo, hein? Eu quero me transformar em um titã e explorar pra ver o que tem fora das muralhas. Bom, acho que vai ser massa eu aperfeiçoar minhas habilidades lutando com a espada e também virando um titã. Mas qual titã será que eu escolho? Eu quero me transformar em um titã. Eu quero me transformar em um titã. Eu quero me transformar em um titã.